O rei das caizucas atendendo os reis da construção civil aqui em Santa Catarina. Estamos no Brava Beach, Everaldo da Agro Jardins, mostrando mais um espaço. Isso mesmo, Março. Aqui temos uma floreira, mais um desafio, Março. Trabalhamos com as palmeiras fênix, que tem um tamanho intermediário, porém não deixa de ser uma planta bem resistente, uma planta bem bonita, com uma volumetria de folha bem bacana também. Por baixo, com uma forração, o guainbé, Março, mas um guainbé diferenciado, um guainbé mais volumoso, mais cheio, porque nós queríamos fazer um bloqueio do parquinho para essa região de cadeiras e da piscina, Março. Dividindo os ambientes. Dividimos os ambientes. E esse é o resultado que nós conseguimos atingir para a consultora, Março. O cliente ficou muito satisfeito e atingiu o objetivo que eles queriam. Lembrando que este é o Brava Beach, é um empreendimento diferenciadíssimo e que chamou a Agro Jardins. Chame você também.